Música Tibia Blackjack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitos tibia coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais Conheça também SportsPatch Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo CoinFlip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Ha ha ha, ooo, salve galera, beleza? Henry na área pra mais um vídeo de EK anti-solo Nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar como caça nas hunté de Drilling em Vengote Uma hunt alternativa muito boa pra quem é level baixo Então se você é novo aqui, seja muito bem-vindo E se você já conhece o canal e ainda não for inscrito Por favor, deixa o seu like aí e se inscreve aí pra ajudar o canal e toda a comunidade tibiana a crescer Fazendo isso, o vídeo chega pra mais pessoas Quem precisar de tibia coins é só cadastrar no Moedas pelo link na descrição Se você já é cadastrado e quer ajudar o canal aqui Verifica em detalhes da conta se você tá vinculado comigo ou com alguém Caso não esteja com ninguém ou caso queira me ajudar Basta colocar o meu nome ali, Henry Knight, e clicar no botão Dessa forma, você ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos Sempre com o intuito de ajudar a comunidade toda, de todas as faixas de level Galera, essa hunt das Hounted Drilling é uma hunt alternativa muito boa pra quem é acima do level 45 Pra poder vir aqui, você precisa fazer a quest da Blood Brothers Que foi o vídeo que eu mostrei essa semana Fazendo uma parte dela, você libera esse acesso Os monstros que vamos enfrentar aqui são Hounted Drilling, Demon Skeleton, Tarantula, Slime e Scorpion Eu gosto bastante desse local pessoal, porque sempre tá vazio E se você for por volta do level 45, já dá pra caçar tranquilamente aqui Sempre lembre-se que quando você é level mais baixo, você precisa fazer o teste da Box Que basicamente é testar a quantidade de monstros que seu char aguenta Eu sei que é legal ir nos locais e pegar todos os monstros e sair finalizando tudo Mas pra fazer isso, você precisa ir ficando forte Quanto mais forte você ficar, mais locais você consegue fazer isso Mas no começo, infelizmente, você precisa caçar conforme seu char aguenta Então se precisar pegar de 5 em 5 monstros, faça isso Se for de 3 em 3, faça também O importante é você caçar de um jeito que esteja bom pra upar ou pra fazer dinheiro Ou que seja razoável pra você Porque o que importa é o que você acha pra você Logo mais, eu vou trazer uma hunt pegando menos monstros Já mostrei algumas aqui E dá pra fazer ambos, tanto profit quanto experiência Por isso, não precisa ter pressa e pular etapas Faça com constância que é tão bom quanto O legal daqui, galera, é que dá pra fazer o bestiário desses 5 monstros que estamos enfrentando Pegando um total de 95 pontos de charms Eu não recomendo colocar runas de charms pra caçar aqui Porque como os monstros são fracos, não vale a pena colocar nada neles Esse local dá pra ser bastante aproveitado Antigamente, pessoal, eu caçava aqui com R Teve uma época aí, antes de sair os implements Que era muito difícil caçar fechando box Só quando estava em grupo Então, locais como esse, era possível caçar solo fechando box Por incrível que pareça, antigamente Quem fazia uns 300k hora Já era considerado uma boa experiência Porque que knight era osso, viu pessoal? Eu geralmente caçava monstros de 1 em 1 Pra focar o profit Não compensava caçar igual hoje Porque gastava muito, não existia implements Então, essa foi uma das hunks que cacei bastante Porque dava bastante gold E como era perto do DP Eu ficava indo e voltando toda vez que a cap acabava Hoje em dia, como agora dá pra deixar o char forte pra caramba Com treino offline e implements Basta pagar uma premium account e deixar treinando todo dia Ou bater varinha, né? Quando chegar acima dos skills 85 Hunts como essa começam a ficar fácil Coloque pelo menos um in-bimit intricate de vampirismo E um de void pra não gastar muito aqui O loot daqui não é grande coisa, viu pessoal? Mas se você caçar certinho Sempre vai pagar a hunt Isso que eu nem peguei GP Pra não perder muito tempo Porque como aqui não faz muita experiência Se eu fosse ficar indo e voltando no DP Ia reduzir muito a XP O máximo que vai cair aqui São do arvore em rings e guardian shields Além dos produtos de criaturas Eu fiz cerca de 15k hora de profit, viu pessoal? Então se você tá atrás de profit Esse aqui não é o local ideal pra você Aqui é um local pra você caçar de boa E fazer uma XP razoável no level baixo Já a experiência ficou na mesma faixa De várias hunts alternativas Que já mostrei aqui no canal Pra essa faixa de level Fiz cerca de 450 a 500k hora no 150% Pra quem for na faixa do level 45 Se tiver uns skills 85 como eu falei E o char tiver bacana Dá pra fazer uns 350k hora de boa Só vai fazer menos Porque o char é mais devagar Caso queira deixar a hunt melhor Como aqui tem bastante hunted trilhing Você pode ativar uma prey de experiência Caso os locais que você tenha ido Esteja lotado Ou se você tiver sorte De pegar na prey diária Sempre tenha em mente De ficar olhando as preys Que aparecem no dia E sempre gire ela Pelo menos uma vez Pra tentar cair alguma criatura Que você gosta Eu digo na forma gratuita Porque prey galera É uma coisa que ajuda bastante O pessoal que busca Ser o melhor do jogo Em level Ou que disputa outras coisas Sempre caça de prey ativada E boost de experiência Etc Então é como eu sempre falo Né pessoal Cada pessoa É diferente de uma pra outra E tem uma condição financeira Diferente Então veja a sua necessidade E tenta atender ela Da melhor maneira Que não fique ruim pra você Todas as dicas que eu passo Não precisa você seguir Exatamente da forma que eu falo O meu papel É mostrar o local Dar uma opção pra você E dar uma base Você simplesmente pode fazer Igual eu Ou então Adaptar o seu jeito E melhorar Isso em qualquer vídeo Beleza? Então eu espero que tenham gostado Do vídeo pessoal Quem quiser dar aquela força De motivação Tem um botãozinho Valeu aí embaixo Que clicando nele E você apoia o canal Eu agradeço demais O pessoal que ajuda aí Tamo junto aí Viu pessoal No mais galera Quem puder contribuir Pro crescimento do canal Se torna membro aí No botão seja membro Porque com apenas 3 reais por mês Que é o preço De uma água mineral Você se torna membro E ganha acesso Ao nosso grupo no zap Pra trocar ideia Com a maior comunidade De Knites do Tibia Além de motivar o canal A trazer cada vez mais Conteúdos Pra ajudar você E a comunidade Principalmente Conteúdos Pra Knite Que é o foco aqui Então deixa o seu like Aí pra fazer esse vídeo Chegar em mais pessoas Compartilha o vídeo Se possível E deixa o seu comentário Sobre essa hunt Então tamo junto Sempre aí pessoal E até o próximo vídeo Valeu Obrigado pela sua audiência Se gostou do vídeo Considere deixar o seu like E seu comentário Pra aumentar a relevância Dele no YouTube Se quiser contribuir Sugerindo temas Basta me seguir no Instagram E me mandar uma mensagem Caso queira que seu nome Não seja divulgado no vídeo Deixa um nome fictício pra mim E caso queira contribuir Com o canal financeiramente Os links de apoio Estão na descrição desse vídeo Contribuindo Você pode fazer parte Do nosso grupo de membros Que ajuda você Com suas dúvidas do tibia No dia a dia Pra quem precisar de tibia coins É só comprar no Moedas Pelo meu link na descrição Com a melhor qualidade E segurança do mercado Tamo junto